Como é que fala com a mamãe hoje? Deus te abençoe. Hoje é dia das mães. Hoje é dia das mães e você vai falar o que? Vou falar com a mamãe. Um abraço da mamãe. Como é que fala com a mamãe? Feliz? Mãe. Feliz dia? Então dá um beijo na mamãe. Eu te amo, sabia? Deixa a mãe ver sua blusa. Minha mãe. Ensinamentos, bondade, força, sensibilidade e amor. Olha só o short. Que lindo. Combinando com o biquíno da mamãe amarelo. Que legal, amor. E como é que fala com a mamãe? Está deixando a mamãe. Está bom. Fala, feliz dia das mães, mamãe. Vamos comer, vamos comer juntas aqui, tomando café da manhã. Mamãe. E o feliz dia das mães, mamãe? A bebe. A bebe. Te amo, amor. Dá um beijo, mãe. Como é que fala com a mãe? Para a mamãe. Deus te abençoe. Depois você come. Come os pão de queijo e você já come o eifo. Não. Para a mamãe. Para a mamãe. Não. Mamãe. Mamãe. Mamãe, como é que vai estar? Você quer o que? Sim. Ah, vai estar. Tchau, tchau.